Bem, neste final de semana em Sorriso, o ex-goleiro do Sorriso Esporte Clube, conhecido como Fernandinho, foi executado. O crime aconteceu durante a inauguração de uma área de lazer da cidade. Foi um dia todo de atividades esportivas, futebol, futebol, basquete, vôlei e por volta das 18 horas e 40 minutos uma tentativa de homicídio aconteceu nesse local. Segundo informações, um homem conhecido como Fernandinho, ele estava sentado nesse banco. Fernandinho, segundo alguns amigos dele aqui, ele é goleiro, já jogou até no SEC, no clube aqui de Sorriso. Ele estava sentado com os amigos quando três homens, dois em uma moto e um em outra moto, chegaram. Um, o garupa da moto que tinha dois homens, ele desceu e já efetou dois disparos que atingiram o abdômen. O rapaz chegou em dois em uma moto e um desceu, aí deu acho que dois tiros nele aqui, aí ele correu para frente ali, aí o cara chegou e descarregou, montou na moto e foi embora. Você acha que foi engano? Aí eu acho que foi, né? O cara estava com nós jogando aqui, aí aconteceu isso, ele correu, aí ele caiu, ele foi lá e terminou. E era para executar então? Ah, eu acho que foi. E quando o homem que atirou no Fernandinho, ele subiu na moto, ele tranquilamente ainda levantou a placa da moto para que ninguém anotasse, nem tirasse foto, nem pudesse informar aos policiais.